Na Central Carnes Ribeiro de Sarandí, você encontra carnes inspecionadas com higiene e qualidade para sua família. Ótimo preço, bom atendimento e estacionamento próprio para sua comodidade. Central Carnes Ribeiro de Sarandí, na Avenida Londrina 628, no centro de Sarandí. Ed Sound, há 10 anos em Paissandu, atendendo toda a região, especializada em som, alarmes, trava, vidro elétrico, insufilme e caixas personalizadas. Par de 69 instalado, R$ 99,00. Aparelho Piner, R$ 299,00 à vista. Par de falantes 6 polegadas para a porta, R$ 70,00. Ed Sound, Rua Joana Bolognese, 130, em Paissandu. Nesta Páscoa, a Floricultura Johanna preparou uma super festa para você. Lindas cestas com ovos de chocolate, flores, urso de pelúcia e outras variedades. Floricultura Johanna, sempre junto com você, em todos os momentos. Rua Santos Dumont, 1731, telefone 3227-4854. Presentei quem você ama nesta Páscoa, com uma linda cesta de chocolate, com flores da Floricultura Johanna. Autoescola Paraná, aulas teóricas e práticas, carro e moto, instrutores credenciados pelo DETRAN. Autoescola Paraná, agora sob nova direção, carros com mar e direção. Nova pista de treinamento, Rua Cariovaldo Ferreira, 173, em Marialva. Nova pista de treinamento, em Marialva. Nova pista de treinamento, em Marialva.